do Capri Norte, os grandes idealizadores ali no final da década de 90, do Balance Scorecard, que hoje é uma coisa que já evoluiu muito. O aprendizado das pessoas é aspecto-chave, por quê? Forma a base da inovação e da melhoria da qualidade da organização, que não pode se acomodar com um bom desempenho, funcionando muito bem do ponto de vista orçamentário e financeiro, ter boas relações com clientes e fornecedores, além de contar com excelentes processos. É importante que a alta direção entenda que é necessário o estímulo ao aperfeiçoamento contínuo da força de trabalho. Convém dar-se conta de que essa é a fonte de crescimento da organização. Eu acho que a última frase já é, a última tela já é, eu agradecendo a vocês. Quer ver? Vamos lá. Perfeito. Aí está a imagem bela do Rio de Janeiro, de dia. Obrigado, quero ouvir vocês agora. Agora, nós temos aqui no Brasil um protocolo que é o Proconvi, e ele dá algumas diretrizes básicas para qualquer importador, ou para qualquer exportador. Importador é aquele que importa um produto de fora. O exportador de lá, para atender esse importador, ele tem que adequar. Há alguns elementos, por exemplo, posso assegurar, que são certificados compulsoriamente. O primeiro deles, o pneu. Todo pneu que você olhar, que esteja rodando um veículo nacional, tem a marquinha do Inmetro. Mas não é o Inmetro que certifica. O Inmetro tem seus acreditadores que vão fazer a certificação, vão acompanhar testes. Parece que o semi-eixo também, direção. Então, algumas partes são importantes, são certificáveis compulsoriamente. Mas todo o carro, ele hoje, ele passa por uma, vamos chamar assim, por uma vertente, que é a certificação da norma QS 9000, que é um aprimoramento da ex-9000, lá de trás, de mais de 20 anos atrás, que veio dar o quê? Conformidade, não só do processo produtivo, como sobretudo das peças que compõem hoje um automóvel. Você hoje, só para terminar essa fase, que isso é importante, a gente não pode abrir mão da importação, não, até porque o mercado hoje é uma via e duas mãos, né? Estão chegando os carros chineses, mas chegaram lá certamente carros nacionais antes, né? Eles podem criar lá, digamos assim, algumas exigências. Hoje, por exemplo, no Brasil, ainda se pode vender um carro sem airbag. Lá fora, não é mais equipamento opcional, é obrigatório. A partir de 2014, parece que no Brasil, vai ter que ser obrigatório, né? O airbag como um dos elementos de segurança, né? Então, lá fora, pode ser que ao importarem um carro nacional, você está falando do Puma, mas eu estou falando do Volkswagen Voyage? Lá atrás. Pois é, era um carro que não chegaria nunca a atender os requisitos de segurança exigidos, por exemplo, na legislação americana e europeia. Você tinha que fazer uma adaptação enorme com investimentos pesadíssimos, que não compensaria você fazer, a não ser que fosse um carro que fosse internacionalizado, né? Então, essa diferença hoje, digamos assim, de regulamentação para alguns itens, como acontece no Brasil compulsoriamente, assim como também pela norma QS, essa norma QS, ela rege, por exemplo, as montadoras quase que do mundo inteiro. E elas nasceram nos Estados Unidos, né? Com a Ford, GM, Chrysler e... Ford, GM, Chrysler, está faltando um meio que eu não me lembro. Mas eles passaram a fazer o quê? Aí a radiação da necessidade de peças de automóveis tem que ser feita com aço adequado, para que tenha durabilidade, fora hoje a questão da metodologia. Eu falei aqui, vamos passando anteriormente, você hoje monta um carro Corolla japonês, para não falar de outro, com peças feitas no mundo inteiro. E ele vai funcionar exatamente igual, porque há um rigor muito grande da Corolla, que é a maior montadora hoje do planeta. E ela já vem com esse rigor há mais de 30 anos, desde que começou a fazer carro do Japão, exportar para os Estados Unidos e incomodar a indústria local lá. Eles têm um rigor muito grande na avaliação das peças. Eles não têm só a certificação, não. Eles certificam, certamente, os fornecedores, mas vão botar também essas peças em testes. Hoje, particularmente, nesse dia da graça, 17 de abril de 2012, eu estive na PUC, que detém um dos grandes laboratórios no Brasil de testes de motores, de desempenho de combustível. E eles fazem essa avaliação, não só da vida útil do motor, e tem lá um protótipo, dois motores, flex, um roda a álcool, outro roda a gasolina, combustíveis esses fornecidos pela Petrobras, vou falar aqui das empresas, porque elas são importantes, motor roda 20, motor funciona 24 horas por dia até chegar a 80 mil quilômetros com combustível A e combustível B. Ao final dos 80 mil quilômetros, que duram em média 3, 4 meses, eles abrem o motor, principalmente na parte de alimentação, para ver o que foi que aconteceu naquele motor com o uso de combustível A e combustível B. Para que eles possam, inclusive, reavaliar o combustível e colocar ou retirar alguns elementos para que esse combustível torne o motor com maior desempenho e maior durabilidade a partir desses testes que são feitos. Então, olha, são equipamentos alemães, japoneses, os equipamentos de medição desse desgaste, até mesmo dos gases que são emanados da queima desses combustíveis. Isso eu vi lá hoje. Olha só, então, enquanto a gente está aqui achando que as coisas são feitas assim, meio da base de empurrometria, não. Hoje em dia há critérios com alto grau de tecnologia, pessoas fazendo doutorado nessas questõezinhas pequenas aí, doutorado na metodologia de composição dessas componentes. A gente viu como é que foi no começo a conversão de carros a gás, kit A não prestava, kit B prestava, de acordo com a conversão. Hoje não. Todos os componentes, hoje, um carro que é convertido de combustível líquido a gás, eles são certificados compulsoriamente pelo Inmetro. Ou seja, não tem mais enganação. Se você converter seu carro hoje, você já sabe que os equipamentos, você pode optar por oficina A, B e C, mas, certamente, aqueles componentes estarão todos certificados para garantir a você o quê? Um rodar seguro, e aquele negócio não se precisa da sua mão, você está mexendo com um produto altamente arriscado, que é o gás, né? Tudo isso está dentro do ambiente hoje, eu acredito que muito controlado. O problema hoje nosso com a China são algumas importações que nós não conseguimos, infelizmente, ainda comparar com a produção nacional. Mês passado, surgiu um movimento do Ministério da Indústria e Comércio para que o Inmetro passe a vigiar mais de perto, junto com a Receita Federal, lá na alfândega, alguns produtos que são obrigatoriamente certificados aqui. Então, nesses chamados produtos de certificação compulsória, eu não vejo problemas, mas esses são muito poucos. Os outros grandes produtos que ameaçam a nossa economia, por exemplo, o governo acabou com o INSS de 20% das fábricas de sapato, de brinquedo, de confecção, para que haja competitividade nos preços. Ora, reduziu de 20% da folha para 1,5% de faturamento. Faturamento, o que é? É um movimento proporcional aos negócios que você faz, para que nós possamos ter a nossa indústria relativamente protegida, nossos empregos mantidos, e as importações, não sei, faz os empregos da indústria. Essas questões que precisam ser melhor assim, iluminadas, para a gente também não passar aqui um atestado de inocentes, absorvendo produtos. de maneira a indústria, de maneira a indústria,